E agora vamos aprender sobre vestido secretária, que é uma peça que eu considero que não pode faltar dentro do seu ateliê. Primeiro, deixa eu apresentar a modelagem de maneira bem tranquila. A nossa modelagem, ela sempre fica disponível para venda, então você pode adquirir a modelagem clicando no link que está anexado na descrição. Dessa live, e também vai estar passando aqui nos comentários. Lembrando que toda a minha grade de molde já possui margem de costura, nós enviamos para todo o Brasil, tudo certinho assim, já prontinho, então vai chegar na sua casa. Para você entender sobre o que eu estou falando, a gente disponibiliza para venda, a gente manda tudo embossadinho, tudo prontinho assim, já tudo etiquetado, para que você possa chegar aí e produzir igual a gente vai produzir aqui agora, tá? Essa modelagem eu vou guardar para mostrar para vocês no final da live, porque essa modelagem é de um modelo que muita gente pediu essa semana, que é um vestido, uma base de vestido para festa, então eu vou mostrar para vocês também. Mas vamos aprender muito sobre essa modelagem aqui primeiro. Como eu já falei, esse vestido aqui, que é o vestido secretário, a gente disponibiliza, já deixa ele prontinho para venda e ele vai assim, tamanho PP, tudo certinho aí? Tudo. O tamanho P, vou sair mostrando a grade aqui, tamanho P, o tamanho M, que já está aqui prontinho também, e o tamanho G. Lembrando que essa modelagem, ela já vai assim, ó, prontinho no papel, tá? Essa aqui é a minha matriz, que eu costumo chamar. Aqui eu dou uma sugestão para o decote, mas você pode apoiar essa modelagem e trabalhar aqui com o decote mais quadrado, você pode trabalhar com o decote V, você pode fazer também de um lado só, tá? Então, essa base de modelo aqui, ela vai servir para muitas outras peças, como eu vou te mostrar de maneira bem explicadinha a partir de agora. Então, eu vou selecionar aqui um tamanho, vou trabalhar com o tamanho M, porque fica melhor de eu posicionar aqui na mesa, e aí, dúvidas, comentários, aquilo que vocês quiserem saber, manda aqui, o Bruno vai ler, e eu vou responder para vocês aí do outro lado, tá bom? Então, Bruno, eu vou posicionar a minha modelagem aqui do lado, a minha grade de molde já tudo certinho, vou pegar o tecido aqui do lado, e a gente vai trabalhar com malha, eu vou pegar essa malha aqui, que eu gostei demais, da proporção dela, e aí a gente vai aproveitar muito, eu vou dar muita dica sobre como trabalhar com a modelagem, economizando e ainda ganhando dinheiro, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu quero mostrar para vocês essa malha aqui, que é uma malha canelada, é uma malha grossa, bem corpada, essa malha eu comprei num retalho, que é bem comum, aí, ter casas de retalho, que você pode estar aproveitando, e criando várias peças, bora falar sobre custeio, por exemplo, esse tanto de malha aqui, que eu comprei, me custou apenas 6 reais, todo esse pedaço, tá? E aí, a gente vai transformar essa matéria-prima, bem baratinha, em uma peça, onde a gente vai ganhar muito em cima dela, então, a gente vai ver essas possibilidades, ver a melhor modelagem, e aplicar um modelo que seja bem assertivo, para essa malha aqui. Então, vamos para a metragem, você pode observar que essa malha, ela possui uma pequena falha, que é quando a gente compra lá no retalho, mesmo assim, a gente vai fazer um excelente aproveitamento dela, tá bom? Então, vamos lá. Pode posicionar aqui, Bruno, já na mesa, tudo certinho. E agora, nós vamos trabalhar com a malha, da seguinte forma, eu vou aqui, posicionar a minha malha, de maneira aberta, sobre a mesa, neste formato, e aqui, eu tenho duas sugestões de corte, eu posso cortar, esse tecido pode usar no tecido plano? Pode, a modelagem, a pergunta, Bruno, pode fazer aí. Tecido plano? Essa modelagem, você pode utilizar em tecido plano, desde que ele tenha, uma sugestão de lycra, E você pode estar trabalhando, com a questão da manga, tranquilamente. Aqui, por exemplo, vamos fazer, um bom aproveitamento, desse material. Entendendo que a minha malha, estica para ambos os lados, tanto para baixo, quanto para cima, eu vou posicioná-la, neste formato aqui. E aí, só para você entender, fica muito fácil, fazer o corte da peça, porque todo o trabalho que a gente tem, é projetar, o molde, em cima, da malha, tá? E a partir daqui, eu vou dar uma aula, de como você pode fazer, mais de um vestido, utilizando, a mesma modelagem. Vamos lá. A parte mais básica de tudo, é você ter o molde, ele precisa ser assertivo, a modelagem, já precisa estar, inclusa, a margem de costura, como eu já deixo, na minha própria modelagem aqui. E agora, vamos fazer, o risco, por exemplo, aqui, vou riscando de um lado, vou desenhando aqui, cintura e quadril, e aí, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar. Aqui, eu vou riscar, a parte de trás do decote, risco aqui, o outro ombro, desço para a minha lateral, desço aqui, fazendo a minha outra cintura, e aqui, eu faço a projeção, da minha peça base. Professor, por que peça base? Porque a partir, desta peça, que está desenhada, eu posso desenvolver, várias modelagens, em cima dela, como por exemplo, eu posso estar trabalhando aqui embaixo, um babado reverso, posso trabalhar, aquele corte, bem assimétrico, que modela muito bem, a parte do corpo da mulher, posso marcar, a cintura, posso marcar, o decote, em V, o decote, canoa, o decote, básico, então, a partir desse molde, para você entender, como fica fácil, fazer, a modelagem dele. Bora para a altura, para você entender, a altura, dessa modelagem aqui, altura dela, a altura dela, ela possui 88 centímetros, que de cima, do ombro, até a parte de baixo, ele vai ficar na altura, da meia coxa, então, é um molde, muito, mas muito importante, para quem trabalha, na confecção, tá? E aí, vamos imaginar, e vamos fazer aqui, vários modelos, a partir de um. Com essa base, por exemplo, eu posso transformar, esse vestido, em uma peça, de um ombro só, vê que bacana, a partir, desta peça aqui, eu posso trabalhar, outros modelos, como por exemplo, fazer aqui, a construção, de uma peça lateral, que é aquele corte aqui, que veste muito bem, de um lado, e de outro, olha que perfeito, a partir desse molde, eu posso trabalhar ele, de alça, e eu posso soltar, a minha criatividade, aqui trabalhando, com essa modelagem, mas aí, Lucas, pega para mim a tesoura, para eu fazer o corte, junto com o pessoal, aí de casa, quantas pessoas, a gente tem Bruno, por aqui? 203, 203 pessoas, para quem está, chegando agora, na live, a gente está falando, sobre, a modelagem, do vestido secretário, que pode, se transformar, em vários modelos, ao mesmo tempo, dependendo, da sua criatividade, manda Bruno, tem alguma pergunta? Heloísa, meus moldes chegarem, professor, Heloísa, manda para a gente, Heloísa, ela marca a gente, lá no Instagram, e manda para o pessoal, da equipe, os vídeos, para quem está recebendo, os moldes, chama aqui, traz aqui em cima, para quem está recebendo, os moldes em casa, se você puder, mandar um vídeo para a gente, mostrando, recebi minha modelagem, chegou tudo certinho, é muito importante, para que outras pessoas, aqui também, saibam do nosso trabalho, e consigam fazer, a aquisição, da nossa modelagem, não é isso Bruno? Tudo certinho? Bora para o corte? Estou doido para mostrar aqui, a funcionalidade, dessa peça, vamos falar sobre segurança, vamos cortar, essa peça aqui, com toda segurança, sem medo, de colocar o tecido a perder, aqui eu corto, corto aqui, a parte de cima, corto o ombro, corto aqui, a base, de trás, corto, o outro ombro, aqui também, e agora, vou cortar, a altura, do meu vestido, nessa parte, aqui de baixo, tiro a altura, tudo certinho Bruno, a câmera mostra, bem direitinho, os detalhes, e aqui, eu vou cortar, a outra lateral, gente, mais fácil, do que isso aqui, impossível, tá? lembrando, que a modelagem, já possui, toda a margem, de costura, aqui, acima dela, tá certo? Vamos tirar, todo o excesso, do nosso material, sobre a mesa, eu tenho, o corte, do vestido, e sobre o vestido, a modelagem, dando a ele, o sentido, certinho, da sua confecção, vê que bacana aqui, como fica, e aí, se alguém tiver, alguma dúvida, é só perguntar, que a gente vai, esclarecer, manda Bruno, Doralice, eu quero beijo, professor, Doralice, eu quero um beijo, para ti, deixa a benção, obrigado, por estar aqui, acompanhando tudo, cada um de vocês, quantas costureiras, a gente tem aqui hoje? 218, 218 costureiras, e costureiros, então vamos, vamos melhorar ainda, Alciano, sim, o vestido que está no manequim, tem vídeo dele ensinando? É, essa modelagem aqui, é uma chamise, tá? Está lá no meu Instagram, é só você ir lá, e acompanhar, eu coloquei o cinto, o cinto está até aqui, porque o cinto é mais largo, do que a peça, vou tentar, dar uma inclinada nele aqui, para ficar legal, mas esse molde aqui, também está disponível, vou falar nele depois, mas a frente, vamos focar aqui, vamos trazer para cá, Bruno, traz aqui para a gente, mostrar a importância, dessa modelagem, gente, quando a gente corta, aqui eu cortei dois tecidos, frente e costa, aqui, quando eu dobrar, vê que legal, eu quero determinar, que a gola do meu vestido, seja uma gola V, tá? Então, aqui eu vou fazer, a marcação da gola V, vou cortar, nesse detalhe aqui, bem facinho, e quando eu soltar aqui, eu vou ter, tanto a parte da frente, quanto agora, a parte das costas, já determinada, a partir da minha modelagem, aqui eu já consigo, visualizar, a minha golinha V, fazendo o corte do vestido, bora aplicar aqui, a questão, de um babado, por exemplo, aqui você pode trabalhar, um babado na parte de baixo, tá? você pode trabalhar, a manga, também na modelagem, aqui em cima, e seguir, várias outras situações, a partir, da nossa modelagem, quando o molde, ele é, seguro, manda Bruno, é, perguntando sobre a filha, a filha de Marquinhos, tá tudo ok, gente, graças a Deus, deixa eu passar um aviso aqui, que as seguidoras, são fiéis, as nossas alunas, também são fiéis, de outro pra cá, a gente teve um ensejo, né, a gente precisou, adequar muitas coisas, a gente precisou, auxiliar o Marcos, e a família dele, numa situação de extrema urgência, tá? Se tratando de doença, de saúde, mas graças a Deus, tudo em paz, todo mundo em casa, todo mundo avaliado, todo mundo fora de risco, amanhã a gente, tá no atendimento, inclusive o Marcos, também tá no atendimento agora, tá? pra quem tá aqui, você pode mandar, clicar no link, né, já pra falar com ele, ele vai estar no atendimento, uma ressalva, se a gente não conseguir atender, todo mundo hoje, que a demanda é muito alta, mas, segue seu atendimento, até amanhã pela manhã, e a gente consegue responder, todo mundo, em horário hábil, tá bom? mas graças a Deus, tudo certinho, obrigado pelo carinho de sempre, de vocês, vamos pra próxima peça? Vamos lá? Aqui ó, queria passar duas dicas, antes de finalizar, o que é que o pessoal achou? O pessoal quer como aumenta, pra o número 50, mas... Como aumentar? Gente, vamos lá, a própria modelagem, a própria modelagem, ela já permite, essa situação daqui, a gente já tem os tamanhos disponíveis, e, mesmo que você tenha, uma modelagem, como essa daqui, pra quem é, aluna, minha, dentro do meu, método, descomplicando a costura, eu ensino, como você fazer, a graduação, da sua peça, utilizando os dicas simples, como, a própria fita métrica, aqui ó, como você pode observar, onde a gente vem, desenha, aumenta, e consegue graduar, o molde, de um tamanho, para outro, tá? Mas, pra quem quer aprender, e ter muita segurança, se torne aluno, do meu método, descomplicando a costura, que eu te prometo, que nunca mais, você vai ver a costura, da mesma forma, que você está vendo, tá bom? Bora para a próxima peça, o que é que o pessoal achou, deixa eu colocar aqui, só para o pessoal entender, sobre a projeção, e a modelagem, desse vestido, caimento, busto, cava, tudo certinho, só não tem a cintura, tá? mas aí, o enquadramento, só não tem a cintura, mas o enquadramento, tá perfeito. Esse material, que eu estou cortando, todos eles, você pode acompanhar, na minha área de membros, que a gente vai estar preparando, e liberando para vocês, para vocês acompanharem, os detalhes, até a próxima. E aí,